Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o GuiBeliz com mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com mais um vídeo E hoje pra trazer aí uma gameplay, uma dica bem legal de um jogo que eu adoro e que eu quero trazer aqui pra vocês Que basicamente vocês vão curtir demais se você curte essa série ali bem legal de HQs, tá? Então já deixa o seu like aí embaixo, é muito importante que você deixe o seu like pra ajudar o canal e assim ajudar a manter esse sonho vivo Lembrando que se você deixar o seu like você ajuda com que o YouTube entregue pra mais e mais pessoas nossos vídeos E assim a gente continue trazendo esse trabalho de qualidade que a gente sempre traz aqui pra vocês no canal Então se você quer apoiar é muito importante que deixe o seu like aí Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações E não ficar de fora de absolutamente nada de jogos ali de anime, jogos orientais, jogos de HQs Então se inscreve aí e ativa o sininho pra receber todas as notificações e não ficar de fora de nada Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, arrobaDragonGB7 Você tá perdendo muito conteúdo maneiro, muito conteúdo engraçado Eu interajo bastante com vocês lá no Instagram, abrindo caixas de perguntas e tudo mais Também faço bastante conteúdo engraçado lá Segue a gente lá, arrobaDragonGB7 Primeiro link da descrição pra vocês que quiserem seguir a gente no Instagram Vai ajudar muito se vocês me seguirem lá, certo? Bom, clã, hoje a gente vai falar sobre The Walking Dead Essa série ali de zumbis tão popular que todo mundo adora E a gente tá aqui pra se falar especificamente sobre o melhor jogo de The Walking Dead já feito na história Pelo menos até agora em 2022 The Walking Dead Definitive Edition É um jogo aí bem legal Pra quem sabe do que eu tô falando The Walking Dead Definitive Edition É aquele jogo que eles fizeram inicialmente, se eu não me engano, foi feito pela Telltale Que é aquele jogo onde você segue ali uma parada de interações Não é um jogo de muita... de ação no sentido... Você ali tem uma gameplay de ação É um jogo mais interativo Como ali o Batman da Telltale Como o Beyond Two Souls Como o Detroit Become Human Que você escolhe ações Você escolhe... dependendo da sua escolha Vai ter ali um desenrolar diferente no futuro Vai ter ali uma coisa que vai acontecer diferente Dependendo das suas ações Você pode chegar em finais diferentes Então é esse estilo de jogo mais interativo Um jogo que conta uma história simplesmente absurda Que a história do jogo é simplesmente incrível Uma das melhores histórias de The Walking Dead já feitas Convença muito aí você conhecer O The Walking Dead Definitive Edition E por que eu tô falando da versão definitiva? Porque a versão definitiva Ela vem com a coletânea dos quatro capítulos, tá? São quatro capítulos dessa história de The Walking Dead Sendo que o primeiro deles Chegou a ganhar jogo do ano Pra você ter noção de quanto a história é boa Ele chegou a ganhar jogo do ano Com o seu primeiro capítulo Então é uma história simplesmente incrível Que vai te dar várias emoções legais Eu recomendo muito que você pegue a Definitive Edition Porque você vai ganhar os quatro capítulos ali Do The Walking Dead E também você vai ter ali o episódio da Michonne Que ali é aquela personagem da Katana Dali do The Walking Dead Que você já deve conhecer da série e tudo mais Então você ganha os quatro capítulos do jogo original ali Do The Walking Dead E mais o capítulo da Michonne Que é um The Walking Dead separado, tá? Então basicamente você tem ali cinco jogos num só Porque pra quem não sabe Esse jogo geralmente é vendido em capítulos Então com o Definitive Edition Você recebe os quatro E mais o episódio da Michonne Como eu falei, a história é imersiva demais Cheia de reviravoltas Cheia de coisas emocionantes Ações ali de tirar o fôlego De você não saber O que vai acontecer com o seu personagem Você pode esperar que a qualquer momento Um personagem seu pode acabar morrendo E aí você pode ter que tomar escolhas De salvar alguém ou não salvar alguém Tudo isso impacta muito na gameplay, cara Então é uma história muito, mas muito imersiva E pra você que é fã de The Walking Dead Você não pode deixar de jogar essa Definitive Edition, cara Eu particularmente tô adorando Tá sendo muito legal Os jogos estão completamente traduzidos ali Pra português com a legenda pelo menos O que é bem maneiro também Cara, você vai entender tudo Não vai ficar de fora de nada E eu particularmente tô adorando acompanhar Toda essa história de The Walking Dead Na versão Definitive Edition Tá sendo incrível, cara Eu acho The Walking Dead uma série incrível Porém, nos últimos anos A gente sabe que o seriado em si Não tá vindo ali muito bem Tá vindo capengando Eles tão atirando pra todo lado Pra tentar arrancar ali uma grana Da onde já não tem mais Tão torcendo ali, ó O pano até o último Pra sair a última gota Mas The Walking Dead é incrível sim E essa história desse game Não deixa a desejar em nada Se não for muito melhor do que a da série Tá Eu recomendo muito Que vocês joguem Porque esse é o melhor jogo De The Walking Dead já feito E um dos melhores ali Desse estilo de jogo De narrativa É um dos melhores Sem dúvida Como eu já falei O primeiro capítulo dele Já chegou a ganhar O game do ano No The Game Awards Tá Então é bem interessante E eu recomendo muito Que vocês deem Uma oportunidade pra esse game Esse vídeo aqui Foi mais pra eu apresentar Nesse jogo De The Walking Dead Se você curte esse estilo de vídeo aí Onde eu trago Esse tipo de Indicações pra vocês Não esquece Deixe seu like aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todas as notificações Também deixa nos comentários Pra mim O que você achou Se você pretende jogar Esse jogo ou não Se você curte The Walking Dead E o que você gosta Deixa pra mim nos comentários Pra gente trocar aquela ideia Também Se inscreve E ativa o sininho Pra receber todas as notificações E não ficar de fora De nenhum vídeo aqui no canal Certo? É isso meus brothers Valeu Falou E até mais E até mais E até mais